O Senhor é filho, o Senhor é filho da sua família O Senhor é filho, o Senhor é filho, o Senhor é filho da sua família O Senhor está no céu, o Senhor está no mar A espécie do alto e o fim do mar O Senhor está no céu, o Senhor está no mar A espécie do alto e o fim do mar O Senhor está no céu, o Senhor está no mar A espécie do alto e o fim do mar O Senhor está no céu, o Senhor está no mar A espécie do alto e o fim do mar O Senhor está no céu, o Senhor está no mar O Senhor está no céu, o Senhor está no mar